A casa é sua, um toque a mais. Vamos lá, hoje é dia do nosso quadro um toque a mais e com a arquiteta e urbanista Ana Paula Tomé e hoje ela chega pra gente falar sobre uma coisa que eu sou fã que é papel de parede. Eu também, e tenho muitas dúvidas e graças a Deus ela vai responder todas. A Ana Paula já tá chegando aqui com a gente online e ela vai dar dicas de papel de parede, projetos que ela tem elaborado e aplicado em casas, estabelecimentos comerciais. Vamos então conversar com ela que é especialista no assunto. Muito bom dia Ana Paula. Bom dia Kelly, bom dia Totó, ouvintes e telespectadores. Hoje eu vou falar de um assunto que a maioria das pessoas adora, que é papel de parede. E o efeito que ele pode dar nos quartos, salas, lavabos, banheiros e etc. Fiz umas imagens aqui em São Paulo. Aproveitando que tem muita gente procurando esse tipo de decoração, né? Verdade, verdade. E é pela praticidade também, né? Exatamente. Poxa vida, tem gente que gosta, por exemplo, de trocar a cor das paredes todo ano, né? Em vez de tinta dá pra usar papel de parede que é muito mais prático. Colocar, tirar, decorar um ambiente, outro não. Aí no outro ano, desdecora aquele ambiente, decora outro. Estamos aqui com quem entende do assunto. Exatamente. Vamos lá Ana, então, pro material que você preparou pra gente hoje. Isso. Eu visitei essa loja aqui em São Paulo, que se chama Branco. Ela começou com papéis de parede, hoje tem uma gama aí de objetos. E são papéis de parede, a curiosidade é que de designers brasileiros, né? Designers brasileiros. Então, tem Marcelo Rosenbaum. Ixi, são vários aí que vão aparecer nas imagens. E eu vou falando um pouquinho aqui por cima. Tem alguns que são painéis, como vocês podem ver. Esse é o Rafa, um colega de profissão, que trabalha nessa loja. São coisas muito diferentes, contextualizadas na arquitetura de interiores brasileira, né? Então, esse que tá aparecendo na tela, a inspiração é a terra, o outro é o ar. São os quatro elementos dessa coleção, por exemplo. Mas o efeito que o papel de parede pode dar nos espaços é muito único, né? É diferente da pintura e diferente também dos revestimentos. Os porcelanás, que eu também já falei aqui no programa em algum momento. Então, eu uso bastante em lavabo e em quarto de bebê também. Tem alguns que são vinílicos. Ana, desculpe eu interrompê-la aí. Você falou em lavabo e o problema da umidade. Então, tem papel de parede que resiste a isso? É. O lavabo, por que o papel de parede é sempre mais usado em lavabo do que em banheiros mais completos? Porque no lavabo, geralmente, só tem o lavatório, né? Que é onde a gente lava as mãos e a bacia sanitária. Não tem o chuveiro, que é o que traz mais umidade para os banheiros. Então, por isso que eu reforcei a ideia de lavabo. Inclusive, vai aparecer aqui no programa de hoje um lavabo que eu usei o papel de parede da Branco. Que é essa loja que vocês estão vendo pela TV e etc. E eu estou mostrando aí para vocês algumas possibilidades. Como que esse produto é exposto. Tem design mineiro, tem do Brasil inteiro lá na Branco. E são coisas muito únicas, muito exclusivas, que quando colocada em um ambiente, fica super especial. Uma almofada, de tricô, é tudo muito diferente. Aí a imagem de um lavabo, que vocês podem perceber que ele abraça, envolve esse lavabo todo. Dando uma continuidade no desenho. Parece quase que uma pintura, né? Mas, na verdade, são vários rolos de papel de parede. É interessante lembrar que... Esse é um projeto que eu usei o papel de parede da Branco. Uma mistura de fauna e flora na estampa. Onde uma coisa reflete... A estampa se reflete no espelho. Então, o espelho vem como um recurso para duplicar toda essa estampa. E o importante é lembrar que, além do custo do papel de parede, é sempre bom chamar um profissional adequado para aplicá-lo. Passar a cola direitinho para que as emendas não fiquem muito aparentes, fique o mais discreto possível. Geralmente, os profissionais cobram por rolo a aplicação do papel de parede. Então, tem sempre esse custo adicional, a mão de obra. Aliás, Ana, eu me aventurei uma vez a querer comprar o papel de parede. Comprei, inclusive, no país vizinho aqui, no Paraguai. E eles mandam... Custo-benefício. Isso. Eles mandam uma cola junto. E depois, eu vi que não ia dar conta de fazer. E o aplicador que a gente contratou para isso, ele falou assim... A cola que você está comprando aqui não é a cola específica. Até isso, né? A gente tem que tomar cuidado. E, como você disse, procurar um profissional mesmo, né? Isso. A parte mais importante de toda a minha área é sempre quem está executando aquele trabalho. Seja da marcenaria, seja de um papel de parede, seja o gesso, qualquer coisa. A mão de obra. Não dá para economizar na mão de obra. Pegar, às vezes, alguém que faz tudo e, às vezes, não faz nada muito bem. Então, é ficar atento aí ao resultado, mas que o resultado não depende só do produto. Ele depende de quem vai aplicar também. E vou aproveitar a oportunidade dessa cena que a gente está vendo aqui na televisão para falar que o Rafa é um colega de profissão meu que formou junto comigo. E ele fez junto comigo o meu primeiro projeto da vida, que de arquitetura de interiores foi, inclusive, que é a reforma da farmácia exata aí em Três Lagoas. Então, a minha amizade com o Rafa é desde a faculdade. E a gente reafirmou isso fazendo nosso primeiro projeto aí, pós-faculdade. Ele é muito especial para mim. Trabalha nessa loja linda. Então, eu aproveitei a visita e um encontro, né? Depois de tanto tempo sem ver, para isso. É um colega de profissão que eu admiro muito e gosto muito também, o Rafael. Ana Paula, uma dúvida também. Nós temos o papel de parede e nós temos um tecido. O que seria o papel de parede? É isso? É de uma diferente do outro? Sim, sim. Existe o papel de parede, né? Que ele é um papel mesmo, a celulose. Ele é uma situação bem nobre. Tem também os adesivos de parede, que geralmente eles são mais... É um valor mais baixo do que o papel, pelo tipo de matéria-prima, tá? Mas ele tem uma facilidade de limpeza. Então, em quarto de bebê, em várias vezes, eu já coloquei o adesivo de parede. Porque pode espirrar alguma coisa e etc. E o adesivo é mais fácil a limpeza. E também tem tecidos que são apropriados para serem aplicados em parede. O próprio tecido mesmo, é um tecido que poderia estar em um... Ser feito uma almofada, por exemplo. E ele está aplicado em uma parede. Então, são três tipos de coisa. E tem também os papéis de parede com textura, que remetem a tecidos. Remete a um linho, enfim. Tem algumas variações aí de possibilidades. Mas são três tipos de revestimento diferentes. E aí vai muito do orçamento da pessoa, do efeito que a pessoa quer dar. Enfim, aí é de acordo com o cliente também e com o projeto. Aí nós já falamos de marcas, né? Isso. Dos bons produtos para cada local. É, tem muita variação. O papel de parede, ainda no Brasil, tem uma venda muito grande dos papéis de paredes importados. Francês, americano. O americano gosta muito de papel de parede e usa bastante. Então, tem catálogos, que são os books que eles chamam, que têm papéis de parede superlegais. Mas eu acho super importante, como sempre, eu defendo aqui a minha classe de arquiteto, é conversar com o arquiteto um pouco. Por quê? Tem alguns papéis de parede, principalmente os americanos, que eles estão um pouco antiquados já, né? Aquela cara de anos 90, anos 80, uns arabescos, às vezes, que não têm muito a ver nem com o momento de agora, né? O contemporâneo. E nem, às vezes, com o ambiente da sua casa. É importante isso estar sempre alinhado. E aí, eu acho que é onde o arquiteto entra para dar essa direção, porque tem uma gama muito grande de possibilidades. É uma coisa que eu ia até falar aqui, quando eu fui me aventurar nessa coisa, eu tive que pedir, realmente, uma... Aliás, se não fosse o toque de uma arquiteta, os dois ambientes que foram usados, aí ia ficar um carnaval. A gente escolheu uma coisa de uma parede, outra coisa, daí ela conseguiu harmonizar com as cores que a gente havia escolhido. Ou seja, o toque de uma pessoa que tem uma formação nisso, no caso, como a Ana aqui tem, a Ana Paula, é essencial para que o objetivo, ou seja, se sentir bem naquele ambiente, né? Que você está reformando, seja muito legal. E a Ana trouxe dicas especiais para a gente hoje aqui. Exatamente. Obrigadão, viu, Ana? O pessoal pode entrar em contato com ela pelo 011-9370-2708. É isso, eu acertei, né? Isso. Inclusive, eu estou em São Paulo. Amanhã eu retorno para Três Lagoas e o pessoal já está entrando em contato aqui. Eu estou pelo celular, hoje eu não estou pelo computador. Já estão perguntando aqui sobre papel de parede. Queria pôr no meu lavabo, será que fica muito caro? Depende, né, gente? Às vezes a gente aplica em uma parede só, que é a do fundo da bancada, junto com o espelho. Ou a gente coloca no fundo, na parede contrária do espelho, para o espelho poder refletir essa estampa, enfim, esse papel. Enfim, muitas possibilidades. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. E eu achei que é um assunto que as pessoas já realmente gostam e têm algumas dúvidas em relação a ele. E com certeza, Ana Paula, não vai encerrar aqui esse assunto, porque eu vou dar o seu Instagram. E eu tenho certeza que muita gente vai mandar perguntinhas ali, mandar fotinhas, querer uma consultoria. Daqui a pouco eu vou mandar para você também. É o arroba a mais, underline, arq, de arquiteta. Então, arroba a mais, underline, arq, de arquiteta. Maravilha. Então, se você tiver alguma dúvida, pode ali mandar para ela.